E o passarinho Vamos, vamos. Tô na coberta do pão, com sua estilha doida, entre o meu carinho e o seu, eu ouvi o parcerio, em vez do meu car���tore, é o pão, eu ouvi o parcerio, eu ouvi o parcerio, até o meu carinho e o seu, eu ouvi o parcerio, e o cão! alsof politão, as patrobras, e o trem do poder, entre o meu carinho e o seu, eu ouvi o parcerio, E nunca pôs